Boris Johnson alerta para risco de conflito sangrento na Ucrânia Confira os detalhes O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alertou nesta segunda-feira que uma eventual invasão da Ucrânia pela Rússia deflagraria um conflito doloroso, violento e sangrento Segundo ele, a situação pode resultar na nova Chechênia em referência à guerra separatista iniciada nos anos de 1990 Em entrevista, o premier britânico afirmou que acredita que os ucranianos vão lutar contra qualquer ataque russo Johnson também buscou assegurar que junto com aliados Londres coordenará um duro pacote de sanções contra o Kremlin caso a invasão siga adiante O primeiro-ministro disse ainda que as informações de inteligência apontam para o risco de uma invasão Mas ressaltou que não considera esse um cenário inevitável O bom senso ainda pode prevalecer Mas o Reino Unido está na liderança da criação desse pacote de sanções Disse reforçando compromisso com a defesa da soberania ucraniana E você, acredita em uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva Nós acreditamos